O final de semana foi bastante conturbado para a área policial aqui da cidade de Alenquê. Ou seja, teve diversas ocorrências policiais. Aqui do meu lado se encontra o Major Félix Júnior. Major, quais foram essas ocorrências policiais que aconteceram durante o final de semana? Basicamente envolvendo agressões físicas, principalmente dentro de casa. Maria da Penha. Na oficina teve uma outra situação, se não me engano, no Luiz Quezada. Que indivíduo foi afrontar um cidadão, se eu não recordo, numa oficina. Está feito todo o registro. A oficina foi uma discussão que havia entre eles. Não nos especificaram os motivos. Além de uma... O que mais chamou a atenção foi a tentativa de estupro, né? Que... Segundo informações, uma menor. Uma menor. É, entrou em um motel com um indivíduo maior de idade. E... Havia um ingerido bebida alcoólica. E ela, na hora que ele quis manter relações com ela, ela fugiu. Do motel. Evadiu do motel. Tem diversos problemas nessa situação em si. Qual é? Principalmente. Presença da menor. A gente precisa responsabilizar quem de direito, ou seja, os responsáveis pelos pais, pela menor. Como é que ela está a tal hora do dia, tal hora da noite, na rua. Não tem nem noção onde é que está, segundo forma, bebendo, sendo ela uma menor bebendo, com um indivíduo maior de idade. Já é uma situação bem grave. Outra. A entrada dessas menores em motéis, não estou dizendo especificamente só nesse caso. A gente sabe que, chegou a informação para mim, que as pessoas pensam muito na preservação da sua identidade. Tem situações aí que o cara não quer aparecer realmente porque está aí. Só que, hoje em dia, eu falo principalmente para os donos de motel e casas semelhantes, que se faz necessário o controle de entrada, porque uma situação como essa, que não tem o conhecimento que entrou uma menor, isso é gravíssimo. O dono do motel, apesar de estar trabalhando de forma honesta, pagando seus impostos, seus funcionários também trabalhando, buscando a sua renda, eles podem ser responsabilizados por quem entrou uma menor. Isso é gravíssimo. É grave. É grave. Pode responder perante a lei. Pode responder perante a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente está lá amarrado. Eu sei que as pessoas se preocupam muito quando vão em um local como esse, que é preservar, não quer dizer que está indo em determinados locais, mas tem que ser preservado principalmente a entrada de menores, que é uma situação muito grave. Então, eu passaria uma mensagem para os donos desses estabelecimentos. Eu sei que são trabalhadores, pagam seus impostos. Tem que tentar evitar o máximo possível de não acontecer uma anomalia dessa. É uma situação gravíssima de um dia a polícia pegar uma informação e vai, mediante o poder de polícia, verificar uma situação flagrancial. No caso do indivíduo estar dentro de um hotel com uma criança, ou uma criança já, ou seja, uma adolescente, chegar a informação para a gente, situações de flagrante nós podemos entrar em qualquer hora. Tem duas situações em que podem ser feitas uma prisão. Flagrante delito e por ordem judicial. A ordem judicial tem um horário específico, até seis da manhã, até seis da tarde, pode ser cumprido. O flagrante não tem hora. Está acontecendo uma situação flagrancial, ou seja, que está pegando fogo, está acontecendo o fato em si naquele momento. A polícia pode intervir. A gente pode intervir. Aliás, a gente pode não, a gente deve intervir. Ou pode ficar por parte do cidadão. O cidadão tem o direito de intervir. Já no nosso caso, nós temos o dever. Se nós não intervirmos, nós vamos responder por omissão. Os crimes que nós respondemos, as polícias respondem, é duplicado, é muito mais grave para a gente, que nós temos o dever de cumprir. E os ambos foram conduzidos até a unidade policial? Sim, foram conduzidos. O que chegou a informação para mim é que ainda não foi feito procedimento de flagrante, em razão de, da maioria das partes, ter desistido. Mas o que aconteceu foi o seguinte, segundo a informação, esse indivíduo é quanto mais em práticas delituosas, como tráfico de drogas, ligação com facção criminosa e tudo. E as famílias, tanto da mãe, da vítima, que essa senhora também pode ser responsabilizada, em razão de ter deixado a filha até a hora da noite, além da família do próprio indivíduo. Acusado. É. Só que, pode até não ter sido feito flagrante, só que foi feito toda a apresentação, os depoimentos das pessoas, vai ser aberto o inquérito. Ele pode até ter saído da prisão neste momento da flagrante. Mas, possivelmente, vai ser aberto um, vai ser pedido a preventiva, depois que forem feitos os inquéritos. Já foram tomadas, já ontem mesmo, nós levamos as pessoas para prestar os depoimentos, né? Quem de direito. E aí, a partir de então, agora vai dar prosseguimento no inquérito. A partir daí, decretação do que for ocorrer pelo juiz de Alenquer. Tá certo. Portanto, muito obrigado aqui à entrevista do Major Félix Júnior, o comandante da Polícia Militar, falando a respeito das ocorrências policiais que aconteceram de sexta-feira para cá, ou seja, que aconteceram aí no final de semana. Tá certo. Tchau.